Olá pessoal, tudo bem com vocês? A dica da semana é como usar o álcool para dar um efeitos de pingos, de manchas no fundo da sua obra de arte. Vamos começar? É muito fácil. Então pessoal, vocês têm uma tela branca, nós vamos então dar esse efeito do álcool sobre a tinta acrílica. Então aqui eu vou usar o gris de pen, eu molhei bem o pincel, vejam bem, e vou molhar só com água, ele fica quase transparente. Aqui eu já vou usar o estilo de grampardo, ele está bem líquido, mas não a ponto de correr, de ficar tão transparente que ele venha a correr. Aí não, tem que deixar líquido, porém que tenha a cor. Ok, está feito assim. Agora eu vou pegar álcool, quanto mais forte o álcool, mais vai dar efeito. Aqui tem uns efeitos aqui de desenhos, mas é que é uma tela reaproveitada, que tinha uma textura. Então olha, vamos fazer aqui pingos. E o que acontece com o álcool? Se vocês deixarem, ele vai continuar trabalhando. Então a gente tem que estar sempre com o secador do lado, para segurar o efeito do álcool na tinta. Ok? Vamos lá. Se vocês quiserem esse efeito com a tinta a óleo, aí vocês vão passar a tinta a óleo com óleo de linhaça, passa bem mais líquido, e aí vocês vão usar o solvente, que vai dar praticamente o mesmo efeito. Ok? Aí, para finalizar a tela, vamos usar aqui umas espátulas. Vamos usar uma espátula para dar um acabamento. Vou usar um branco. E dá um efeito muito interessante. Esse efeito do álcool e fica bem bonito, ok? Então, pessoal, essa é mais uma dica da semana. Espero que tenham gostado. O efeito do álcool é bem surpreendente. A cada pingo que vocês colocam, ele dá um efeito bem diferente. Ele espalha, ele fixa, tudo depende de como tu vai secar. É um trabalho diferente que vocês podem fazer muito facilmente em telas grandes, pequenas, em algumas partes das telas, com o fundo. E depois vocês podem trabalhar em cima ou até deixar esse efeito como inusitado. Se inscrevam no meu canal no YouTube, onde vocês, toda semana, vão ter novidades com vídeos novos, com novas dicas da semana. Dê uma passadinha no meu site, www.elianepascoete.com, onde há várias obras para vocês se inspirarem. Me sigam no Instagram, Eliane Maria Pascoete, e curta a minha fanpage, onde sempre tenho novidades e informações sobre meus cursos online. Muito obrigado, e aguardo as próximas dicas. Até lá!